O capítulo 3 da obra é um capítulo que centra-se basicamente na temática do direito internacional privado e discute a lei aplicável a diversos aspectos, aspectos como a capacidade para adotar, a capacidade para ser adotado, discute temáticas relevantes e importantes e que podem ter uma diferenciação na regulamentação da lei estrangeira relativamente à lei brasileira e que podem, por isso, fazer com que o legislador, perdão, que podem fazer com isso, com que o julgador tenha que se preocupar com uma eventual afronta que a lei estrangeira possa causar nos princípios gerais do ordenamento brasileiro, aquilo que nós chamamos de ordem pública internacional. E justamente por isso, por essa preocupação com esses valores fundamentais do nosso ordenamento, é que algumas vezes, ainda que nós devamos aplicar a lei estrangeira, nós vamos receber a autorização do sistema para afastar essa lei estrangeira e aplicar a lei brasileira, se essa lei for mais adequada aos interesses que se visa atingir com o processo da adoção internacional. Já a capacidade para ser adotado, essa é regida pelo direito brasileiro, na medida em que são objeto de adoções no Brasil e as crianças residentes habitualmente no Brasil. Discutimos também as formalidades do processo de adoção internacional. Isso se faz basicamente com uma análise cotejada da lei de introdução do Estatuto da Criança e do Adolescente e também da Convenção da AIA de 1993 sobre Cooperação Jurídica e Proteção da Criança em Matéria de Adoção Internacional, que o Brasil ratificou em 1999 e cujas disposições acabaram transpostas para o Estatuto da Criança e do Adolescente, como eu mencionei no vídeo a respeito do capítulo 0, no que diz respeito a uma cooperação jurídica internacional que pretende privilegiar os interesses das crianças. E é nesse sentido, e só nesse sentido, que se justifica essa inclusão no ECA das disposições constantes da Convenção. Isso não era necessário do ponto de vista teórico, isso não era necessário do ponto de vista das disposições constitucionais sobre a inter-relação entre o direito internacional e o direito interno, isso não era necessário do ponto de vista da proteção própria à criança. Mas foi uma opção do nosso legislador, uma opção criticável, mas uma opção, e ela está aí. Então, a análise procedimental é toda ela feita a partir desses aspectos. E, por fim, analisa-se também neste capítulo a temática dos efeitos da adoção internacional. O reconhecimento automático da decisão no estado de acolhida, que é o estado da residência habitual dos pretensos adotantes, agora já pais adotivos, é o aspecto relacionado à concessão da nacionalidade do estado de acolhida para a criança adotada, são aspectos relacionados à mudança eventual do seu nome quando adotada, certamente o nome de família será modificado, mas e o prenome, e aquele nome que individualiza a criança no núcleo familiar, quando isso é possível, quando não é, temas muito relevantes e que são discutidos neste terceiro capítulo.